O que é que tu foi, pô? Tu não sabe nem pra onde é que tu foi. Eu voltei pro casarão cinza. Tô andando no meu circo. Ai! Caralho! Como é que você se caga num jogo que tem zumbis e eles são bugados? Tá muito escuro, velho. Eu olhei pra trás e só vi o bicho com os braços pra cima. Essa tela me lembra muito Resident Evil. Comido, eu fiquei... Ai! Caralho! Eu perdi meu saco! Ai! Que idiota! Caralho! Eu acabei de apertar meu saco! Tá ligado que eu tô gravando e essa porra vai pro YouTube, velho? Foda-se, YouTube! Caralho!